Durante um determinado mês do ano, em sua fazenda, um agricultor produziu 270 sacas de feijão. Sobre aí, tá? Seu objetivo é vender todas as sacas de feijão produzidas. Sabendo que esse agricultor já conseguiu vender, aqui é dois terços, tá? Coloca aí que não saiu. Já conseguiu vender dois terços dessas sacas. Então, o total de sacas de feijão produzido que o agricultor ainda precisa vender é dois terços. Então, vamos lá. Ali, como deu a fração, o problema é de quê? Fração. Agora, vamos lá. Técnica R, fração. Como é que é fração? Fração, no MPP, nós ensinamos quatro passos para você dominar. Então, nas questões, toda questão de fração, probleminha com fração, você vai pensar nos quatro passos. Quais são os quatro passos? Primeiro, saber encontrar a fração que falta, que resta. Segundo, saber as operações. Terceiro, dado é dor, multiplicou. Quarto, teorema do igual. Então, vamos ver. Nem sempre você vai aplicar todos. Mas, Renato, como é que eu vou saber qual que eu vou aplicar? Vamos desenrolando a questão. Vamos separar aqui. Ele deu o total 270. O objetivo é vender todas as sacas. Sabendo que ele já vendeu, já vendeu dois terços. Então, conseguiu vender dois terços. Ele vendeu dois terços. Ok? Ele quer exatamente o que ainda falta vender. O que ele ainda falta vender. Maravilha. Pô, legal. Então, eu quero ver se está em dia aí a fração. O primeiro passo é encontrar a fração que falta. Por quê? Você precisa. Se ele vendeu dois terços, a fração que falta representa... Se ele vendeu dois terços, o que falta é para a fração que falta, literalmente. Então, joga aí no chat comigo. Ele vendeu dois terços. Qual é a fração que falta? Só a fração, tá? Eu vou tirar a dúvida aqui da Malena. Boa tarde. Já saiu o edital dos Correios? Não saiu o edital ainda. Mas tivemos uma notícia hoje, quentíssima, que o edital está para sair em agosto. Ou seja, mês que vem. Então, já comece a sua preparação para não deixar o inimigo agir e ficar de fora desse concurso. Beleza? Estou até vendo aqui a notícia. Tá? Edital previsto para agosto. Ó. Foi anunciado. E, ó. Um novo edital que vai ter 3.200 vagas prioritariamente para o cargo de carteiro. 3.200 vagas. Então, é isso. Previsto para agosto. Beleza? É isso. Já começa a sua preparação para chegar na frente, que vai ser um concurso muito concorrido. Então, vamos lá. Comigo. Galera, gostei de ver. Um terço. Então, ó. Se ele vendeu dois terços, falta um terço. Por quê? Como é que eu faço para achar a fração que falta? 3 menos 2, um terço. Mas é um terço de 270. Né? É um terço de quem? Do total. Um terço de 270. E, galera, um terço de 270. Como é que eu resolvo isso? Dá dedor, multiplicou. Está vendo aqui? Você multiplica. Você vai fazer. Sempre que aparecer um terço de 270, aparecer dá dedor, você multiplica. Ele representa a multiplicação. É um terço vezes 270 que você vai ter que fazer. Ok? Deixa eu olhar o milhão. Agora, o que eu vou fazer? 270 por 3 dá 90. Então, qual é a fração que falta? 90. Dividido é 90. Qual é o gabarito aí? Letra B. Marco V da vitória, viu? Esse daqui é o curso que vai poder te ajudar. O nosso curso que vai te ajudar. Nele, é o nosso curso dobradinho. Você vai ter matemática e português num curso só. Você vai ter esse investimento aqui, galera. Dois cursos pelo preço de um. São mais de dois cursos, se for considerar tudo. O que você vai ter? Ah, Renato, eu não tenho base. Não tem problema. Porque tem um curso de matemática básica. A gente dá toda a base lá. Desde somar e subtrair, até divisão, essas coisas todas. A gente vai gotinhas do saber com você. Depois, a gente parte para o curso de matemática para o Correios. Ou coisas que os cursos fazem o quê? Já te jogam lá e já começa a matemática que cai no Correio e tu fica perdidona, perdidão lá. Beleza? Depois disso, tem um curso de português para o Correios. Todo detalhado com o professor Arnaldo Paus. Se tu não o conhece, tem vídeos aqui dele com método LPP. Se eu tiver dúvida, suporte da dúvida ao aluno. Ah, mas eu quero fazer exercício da banca. Como a última banca foi a Sebrasp, tem um curso de exercício de matemática que nós colocamos. Ah, e se mudar a banca? Vai ter um curso de exercício da nova banca. Tá? Caso a banca seja uma banca conhecida, que tenha como ter. Tem algumas bancas que não tem nenhuma provas suficientes. No outro dia, uma aluna da mentoria, na mentoria 3 de MPP, me diz. Ah, IBAN, não tem como criar um curso de exercício da IBAN, porque eu não tenho quantidade de provas suficientes. Tá bom? Curso de exercício de português. Português é mais fácil de ter, porque cai basicamente a matéria que mais cai. E, além de tudo isso, você, cara, mas eu vou ficar perdido do que estudar lá na plataforma. Não tem problema. Você vai ter uma rota de estudos. Na rota de estudos está lá, dia 1 assista essa aula, dia 2 assista essa aula. É um cronograma de estudos, uma rota. Tu nunca vai estar perdido. Então, se tu tiver dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno, fica abaixo da aula. Ah, o que eu vou seguir? Apesar do curso já estar todo na ordem que você deve seguir, tem ainda uma rota de estudos para você seguir exatamente, sair do zero e ir ao avançado para passar nesse concurso e garantir o seu salário para a vida inteira, beleza? Ah, mas quanto vai custar isso? Não é custo, é investimento. Se você pensa em custo, está pensando errado. É investimento, porque o primeiro salário já vai te retornar muito mais do que você vai investir. Cara, se você somar tudo isso aqui, o investimento seria R$ 1.519. Meu Deus, eu estou te mostrando se comprar tudo separado e tem coisa ali que nem está à venda. Mas tem um descontão para você de R$ 1.519 por apenas R$ 12,33,76 no cartão de crédito ou R$ 327 à vista e tem mais de descontinho. À vista, você pode comprar no Pixi, no boleto e no cartão de crédito. Renato, tem boleto parcelado? Não. Tem pagamento recorrente? Não. Você precisa ter esse saldo para botar lá, tá bom? Doze vezes no salão. Renato, no cartão. Dá para fazer em menos vezes? Dá para fazer em menos vezes. É só na hora da compra você clicar lá e selecionar. Se você quiser uma ajuda, só falar com a minha equipe e ver a mensagem nesse WhatsApp aqui e falar com a minha equipe que eles vão te ajudar nessa caminhada, beleza? Não tem jeito, não tem jeito. Vem com a gente, o nosso médico vai pegar a tua mão e só vai soltar quando você for assinar a sua posse e começar a trabalhar. Todo o passo a passo pensado para você. Então, não perde tempo. Se você está vendo a gravação, entre em contato com a minha equipe nesse WhatsApp ou então, aqui nos comentários. O primeiro comentário tem o link do curso. Entra nos comentários, tem um comentário fixado com o link do curso. Compra, aproveita que essa é a promoção que está hoje. Pode ser que amanhã mude, tá bom? Beleza? Ou seja, ah, mas eu só quero matemática. Cara, o curso de só com matemática é o mesmo preço do curso com matemática português. Então, vai ter a matéria que mais reprova a matemática, a mais temida e a matéria que mais cai em todos os concursos. Ou seja, tu vai estar na frente de muita gente. Show de bola? Não perde tempo. Aproveita dois cursos pelo preço de um nessa promoção. Grande beijo. Te vejo lá na aula de introdução ao curso. Tem uma aula de introdução ao curso que a gente mostra tudo como funciona para você não ficar perdido. Um beijo. Até a primeira aula. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.